Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio, sou do canal Fusologia Brasileira 2. Hoje eu estou aqui na rodoviária Novoil, apresentando e mostrando a movimentação aqui hoje. E aí, mano, manuco, o acidente está aqui, manuco. E aí, mano, manuco, o acidente está aqui. E aí, mano, manuco, o acidente está aqui. Filha, o acidente está aqui. Bora. Juiz de Fora Rio de Janeiro, Itapemirinha Rio-São Paulo. Putz, Juiz de Fora Rio de Janeiro chegando aí. Juiz de Fora Rio de Janeiro. 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 Obrigado.